E um projeto de arborização foi iniciado aqui em Três Lagoas e prevê o plantio de mil mudas na cidade. O secretário do Meio Ambiente, José Mauro de Grande Júnior, falou sobre esse projeto que teve início com o plantio de árvores na Lagoa Maior. É, o projeto, a gente idealizou esse projeto já o ano passado, 2023, né? Eu venho trabalhando esse projeto junto com as diretoras minha, a Maísa, a Thais, né? A gente trabalhando para realizar esse projeto. É um projeto grandioso, né? Mil árvores, né? Que Três Lagoas merece, merece muito mais, né? O meio ambiente merece muito mais, né? É igual você falou, esses fenômenos naturais aí que vem arrancando, derrubando as nossas árvores. Então agora a gente tem que repor. Isso é sinal que o meio ambiente está pedindo socorro, né? Então nós vamos dar o pontapé inicial aqui no pátio da PRF, aqui na Lagoa Maior, plantando as mudas. E tem ao entorno da lagoa, né? Elas vão plantar mais, né? Vamos para a primeira etapa aí com 350, 400 mudas aqui na Lagoa, né? Dentro delas muitas árvores frutíferas, né? Para os nossos pássaros também. E vamos sair. As CIs, que é onde... CIs novas, que falta árvore, falta arborização, nós vamos plantar. Depois vamos para algumas escolas. E depois vamos para os bairros, né? Para os bairros menos arborizados, né? E já pedindo apoio da população, né? Nós vamos entrar, o pessoal vai estar passando nos bairros. As pessoas querem a árvore em frente à sua casa. A gente vai plantar, tudo certinho. A pessoa só vai ter o trabalho de colocar uma água no período de seca, né? Então é o que a gente pede para a população depois nos ajudar na terceira etapa. Então a gente pretende essas mil árvores e a gente vai plantar até o final do ano. Agora, secretário, que mudas são essas? O senhor falou de árvores frutíferas, apenas árvores frutíferas. E que árvores são essas? Árvores frutíferas são árvores frutíferas nativas, né? E algumas que... Seriguela, que já não é nativa, mas nós vamos plantar também, porque não tem tantas nativas para suprir tudo o que precisa. Então essas aí ajudam os pássaros também, né? São árvores que crescem rápido, rápido, mais rápido, né? Então a gente vai plantar essas árvores aí. E dentre as outras, são árvores nativas do nosso bioma aqui. Ou seja, tem uma preocupação também de manter aí o bioma do cerrado, né? Já que essas árvores também são por questão das raízes, para que elas não possam cair futuramente. Exatamente. É a preocupação com essa. Então o nosso biólogo, eu, o André e o Flávio, né? Então, minuciosamente, eles já fizeram a seleção de mudas, né? De qualidade de árvores e de espécies, né? Para ser plantadas. Então já está separado. Algumas vão vir de fora. Não temos todas ainda no viveiro. Algumas estão vindo de fora. Mas a gente vai... A preocupação é essa. É o bioma nosso do cerrado. É o bioma nosso do cerrado. É o bioma nosso do cerrado.